Gente, começando a noite das longas presas. Vamos lá matar o cachorro? Glame! Vamos lá! Vamos lá! Pega uma caceta! Se Ana não apareceu apesar da convocação... E, veja, Detlath não estava fazendo meras ameaças. Parece que não. Precisamos de algum plano sério nosso agora. Foi longe demais, droga. Precisamos achá-lo, detê-lo. A questão é como? Já tentamos tudo? Isso não é bem verdade. Em uma maneira extremamente perigosa. Diga-se de passagem, de obrigar o Detlath a aparecer e incitar ele a brigar. É mesmo. Prossiga. Quero ouvir. Em seu devido tempo. Mas primeiro, Geralt, considere a alternativa. Afinal, você poderia cumprir a exigência de Detlath e libertar a sua amada Ciana. Quer mesmo libertar Ciana e entregar ela a Detlath? Não creio que considere isso inteligente. É difícil de acreditar. Eu sei, mas... Detlath não é realmente mau, só impulsivo. Ele só precisava ver ela, falar com ela e... E ele vai poupar a cidade. Hum... Digamos que eu concorde. Existe a chance. Ana e Ita vão se opor. Não me recordo de ter sugerido pedir a permissão dela. O encontro. E se não for nada como você disse? E se a Zedar der em briga? Pode garantir que Ciana não vai se machucar? Parece extremamente improvável que... Não pedi uma aula de probabilidade. Preciso de uma resposta simples. Sim ou não. Juro que nenhum fio de cabelo dela será prejudicado. Tenho receios aos montes sobre este plano. Como por exemplo, não temos ideia de onde Ciana está. Você ouviu a Duquesa. Ela não está na prisão. Isso não é receio. Uma desculpa. Estou certo de que vai encontrar ela. Só precisa decidir que quer. Hum... Posso perguntar a Demian, creio. A Duquesa o trata como cão de estimação. Ele está sempre por perto. Talvez saiba algo. Pronto. Viu? Sabia que pensaria em algo. Bravo. Certamente acabei com suas dúvidas então. Ainda não. Não acabamos a conversa. Como eu poderia fazer o Detlef parar de se esconder se eu quisesse? Com o sangue de uma virgem? Veja. Perto daqui vive um sujeito incomum. Um dos sonegados. Antigos e poderosos vampiros. Entre os mais velhos e fortes. Hum... E? Tu sente ao território desse ancião sonegado. Todos os vampiros devem lealdade a ele quando estão aqui. Ele só precisa ordenar, indicar onde e quando. E Detlef será obrigado a aparecer. E esse ancião sonegado? Como convencemos ele a convocar Detlef? Precisamos achá-lo primeiro. O ancião não vê forasteiros. Só com absoluta necessidade. Mas pessoas daqui, como Orianna... Sabe, ela... Sim, já entendi. Certo. Digamos que ela consiga me levar ao ancião sonegado. E depois? Não sei. Você terá que improvisar, suponho. Então, basicamente, tenho que ceder a um chantagista ou lutar com ele. Sabe o que eu prefiro? Se libertarmos Siana e arranjarmos um encontro dela com Detlef, há uma boa chance de todos sobrevivermos. Até Detlef. Regis, não é minha intenção deixar você numa situação ruim, mas preciso saber. Se eu decidir lutar com Detlef, qual é o seu lado? Se decidir que sua espada é a única solução, não ficarei no seu caminho. Eu agradeço. Espero que sim. Agora me diga, o que é que pretende fazer? Primeira opção. Embora o plano seja louco, vou em frente. Perguntarei a Damien sobre Siana. Você não me fará implorar. Sabia que não o faria. Calma. Não prometo nada. Só quero ter uma noção da situação para começar. Vem junto. Claro, muitas mãos aliviam o trabalho. Vem junto. Depressa. Damien pode estar em perigo ou morto. Acha mesmo? Ele tem cara de guerreiro, de quem tem algumas brigas no currículo. Podra humanos, não monstros. Vem lá. Não esqueceu de comer. Não adosante. Eu nem aperto. Eu não pedi. Nunca pensei que vampiros inferiores atenderiam os chamados e comandos de um vampiro superior. Via direta. Não atende? Então como Detlef trouxe eles para a cidade? Eu falei. Ele é excepcional. Consegue dobrar. Tira essas armas aí. Amarelo. Sua vontade. Controla-los como pensamento. Continuarão atacando até que ele o tem de recuo em. Ou até ele morrer. Vamos lá. Vamos lá. Que monstro que está aqui. Preciso dar uma olhada por aqui. O golpe em si não matou ele. Sangrou até morrer. Se tivéssemos chegado um pouco antes... Mais um. Droga. Ele não sofreu muito. Pelo menos. A armadura se mostrou inútil. As garras rasgaram o aço como se fosse manteiga. Temos que nos apressar. Cada atraso significa outra morte. Uma. Uma. Mas. Um. Vamos lá. Não. Nós. Vamos lá. Vamos lá. Não! 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 Vem o fogo de um cavaleiro. O guion! Cuidado! Vamos lá matar esse vampiro aí. Devem estar no campo. Formar uma barricada. Precisa resolver isso sozinho. Sei que consigo. Você o matou. Sozinho. Aquele trio de mulherete massacrou metade da minha unidade. Não! Vocês precisam recuar, você e seus homens, agora. Meu dever é com a cidade. Você não ajudará a cidade levando seus homens a uma chacina. Demian, lembra da nossa conversa no palácio? Vou dizer novamente. Seus homens não têm chance. Seus homens. Seus homens. Seus homens. Seus homens. E preparem-se para bater em retirada. Estou fazendo a coisa certa. Agora ouça com atenção. Prata. É isso que você precisa usar contra vampiros. Peça para os seus alquimistas produzirem o máximo de óleo de vampiro que puderem. Aos galões. Depois cubra suas espadas com vinho. Fiquem atentos às lãnias e alpes. Elas se parecem com mulheres. Em um toque podem aparecer e desaparecer. Bombas com fragmentos de prata são bastante úteis contra elas. Obrigado, bruxo. Espero que valha o dinheiro que a riqueza lhe prometeu. E que retorne com a cabeça da abominação que fez isso, fincada em um gancho. Eu tenho um plano diferente. Hum. E qual seria? Tudo o que posso dizer no momento é que vou precisar da Ciana. Você sabe da decisão da riqueza. Ciana está aguardando o julgamento. Em custódia. Você tem esse luxo. Eu não. Jurei minha lealdade e a sua excelência. Não. Tem gente morrendo. Muitos ainda irão. Tudo por culpa dela. Se sua excelência souber que eu ajudei, minha cabeça vai rolar. Espere. Quando... Quando vi Ciana pela última vez, a sua excelência estava escoltando para a sala de jogos do palácio. Sala de jogos como as destinadas para crianças, tem certeza? Eu sirvo no palácio do Kao há muitos anos. Conheço cada canto. Então, sim. Tenho certeza. Sala de jogos. Por acaso, a duquesa trancou a Ciana em uma casa de bonecas? Honestamente? Não faço ideia. Já lhe contei o que vi. O que fará com essa informação não é da minha conta. Entendi. Vou investigar. Volte para o seu quartel. Siga pelo caminho que usei. Ele deve estar seguro. Fiz por Boclér. É o que espero. Pelo menos. Vamos, Erges. Aqui. A sala de jogos fica além das da porta. Vamos lá. Tentei mudar de arma, mas não pode. Então, é uma luta. Vamos lá. Eu errei o caminhão aí, gente. Eu troquei o caminhão. O caminhão. A... A admissão. Obrigado. Ao seu dispor. Vamos lá. Silêncio total. Ninguém aqui. Deveríamos olhar ao redor, pelo menos. Louça e miniatura. E brinquedos de pelúcia. Fofo. Um cavalo de balanço. Bela melodia. Realmente agradável. É uma pena que o mecanismo esteja danificado. Um pato de madeira. Alguém quebrou as asas. Espelho, espelho meu. Brancada. Hum. Diário. Eu passei rápido a conversa do diário. Porque no meu tempo eu estava curto. São anotações da governanta da Ciana e da Ana Henrietta. de quando eram crianças. Não sei se vai ajudar. Mas acho que não faz mal folhear algumas páginas dele. Quando eu vi que tenho todos os jogos que não precisam em mão. Vou ter que pular tudo aqui. Porque vai ficar muito longo o vídeo. Se Ana me deu um desenho hoje. Que bonito. De corpos de capitão. É. Talvez nem tanto. Perguntei-lhe porquê. Amado. As meninas. Ana Henrietta. Quando as separei. Sua excelência. Outro. Hoje é. Primeiro nós. Estou como. Shhh. Eu tiro o meu chapéu. Espere. Regis. Último aviso. O que? As meninas. Me contaram. Um livro com uma chave. Os magos. Não possuem. Ou que ele. Ele não. Tem uma seana. Quando ela. Na melodia. Isso não é. Onde está aqui? O que? O que? O que? Gente, continuando, vamos encontrar o livro. Um cavaleiro de lado. É, tá complicado aqui, tá complicado. Um cavaleiro de lado. Vamos descer as escadas. Ah, tá ali o quadro. É nóis, Brun. É isso? Vamos ver. Especto Ludum. Especto Ludum. Missão completada. É... A Terra das Mil Fábulas. Incrível. Hum... Vamos ver pra onde esse caminho me leva. O olho de Nehalen. Gente, acabou. Muito obrigado por assistir. Espero que você comente. Que você deixe o like. Que você aperte o sininho. Que você compartilhe. Um abraço aos cavaleiros. Um beijo às damas. E até o próximo vídeo.